Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá triste com o promisso, tá triste com o promisso No baile nós é mídia, no baile os pés não parola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o coval, o whisky, o Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Com o tênis meu, choguei o boné pra trás Não sei se hoje eu vou te lavo, te avante O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei com a treta No baile nós é mídia, no baile os meló, barola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o coval, o whisky, o Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Com o tênis meu, choguei o boné pra trás Não sei se hoje eu vou te lavo, te avante O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei com a treta, comi a anela Tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso Tá aqui sem compromisso No baile nós é mídia, no baile os meló, barola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o coval, o whisky, o Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Com o tênis meu, choguei o boné pra trás Não sei se hoje eu vou te lavo, te avante O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei com a treta, comi a anela No baile nós é mídia, no baile os meló, barola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o coval, o whisky, o Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou No baile nós é mídia, no baile os meló, barola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o coval, o whisky, o Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou No baile nós é mídia, no baile os meló, barola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o coval, o whisky, o Red Bull